Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar de TAPES recapturou na madrugada desta segunda-feira um foragido do sistema prisional de Charqueadas. Segundo informações, Luiz Dias da Silva foi localizado na Vila Nova. Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.